A vida é tipo roda gigante, então pra que esculacho? Se hoje está em cima, amanhã está embaixo Eu tenho fé que naquele... Olha aí, olha aí Vamos lá 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 A gente, obrigado Os que estiverem dançando lá na frente As meninas Vocês estão aqui Aqui eles estão aqui Vamos lá 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 Música 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 A vida é tipo roda gigante, então pra que esculacho? Se hoje está em cima, amanhã está embaixo Eu tenho fé que não quer